Olá, bom dia, bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria-vos falar do fenómeno que assistimos de degradação do pessoal político, queria-vos falar um bocadinho de Carlos César e, por fim, queria-vos falar da polémica que houve em torno da epístola de São Paulo aos Efésios. Pois bem, esta semana demos por nós, tendo por pessoa, digamos, que manda em nós, tanto a líder do poder executivo em Portugal foi Mariana Vieira da Silva. Ora bem, a jovem Mariana Vieira da Silva é uma pessoa que foi, que é licenciada em Sociologia para o ISCTE e que as únicas coisas que fez na vida foram coisas ligadas ao Estado, digamos, não foi diretamente de licenciada para Secretária de Estado, mas quase, e que tem uma total falta de mundo. Ou seja, eu não queria, nesta minha reflexão, polarizar as coisas nem fazer um ataque pessoal Olá, Mariana Vieira da Silva. Queria fazer aqui uma base de reflexão para vermos como é que a qualidade global do nosso pessoal político se está a degradar e que consequências isso tem para nós. Pois bem, conforme disse, Mariana Vieira da Silva é licenciada em Sociologia pelo ISCTE. O ISCTE é um exemplo claro de uma instituição que se deixou capturar por um partido. Ou seja, o ISCTE foi capturado pelo Partido Socialista. Eu não queria fazer, até porque não tenho conhecimentos, uma crítica à qualidade do ensino do ISCTE, que até globalmente acredito que seja boa. No entanto, eu quero fazer uma crítica ao espírito de tribo e de captura que existe. Pois bem, o pai de Mariana Vieira da Silva estava ligado ao ISCTE. A reitora do ISCTE, Maria de Lourdes Rodrigues, é uma conhecida socialista. Se nós pensamos na teia como um todo, Maria de Lourdes Rodrigues foi a pessoa que deu 220 mil euros do erário público a João Pedroso, irmão de Paulo Pedroso, que está ligado ao ISCTE, para fazer um trabalho que, segundo dizem, não era mais do que umas fotocópias. Portanto, se nós olharmos muito do que se lá passa, o que é que acontece? Os socialistas mais velhos vão doutorando os socialistas mais novos. Ou seja, existe um espírito enorme da endogamia. As pessoas falam muito em diversidade e que se deve cultivar diversidade. Pois é que isso é exatamente o contrário de cultivar a diversidade, é cultivar o espírito da tribo. Portanto, quem mandou em nós, entre aspas, esta semana, foi uma senhora licenciada em sociologia, sem qualquer experiência que atingiu ou teve no lugar número um do Poder Executivo. Isto é muito visível quando nós comparamos o que era a qualidade dos ministros antigamente. Vamos comparar, por exemplo, os ministros de Marcelo Caetano com os ministros da Guarda. Marcelo Caetano teve ministros como Veiga Simão, Franco Nogueira, o pai de Marcelo Rebelo de Sousa, Baltazar Rebelo de Sousa, José Hermano de Saraiva. Comparem espessura dessas pessoas com a espessura de Mariana Vieira da Silva. E, mais uma vez, eu não estou a pessoa de Jair Mariana de me ver, porque se vir nos outros estudos quase nenhum, eu acho que tem reposteiros para ter a tal grava e tal respeito intelectual como a pessoa deve ter, por ministro, por obra publicada, de ser referência para um conjunto grande de pessoas. Mas, portanto, para este governo, se calhar Santos Silva é capaz de ter. Mas, pouco mais, ou eventualmente Cisa Vieira, é uma coisa de muito poucochinha. É uma coisa demasiado medíocre. É assim, este fenómeno não é um fenómeno que é uma característica por si só da democracia. Se nós formos olhar para, por exemplo, para a Assembleia Constituinte, tinha imensas pessoas de qualidade. Em vez de se formos olhar para os primeiros governos, havia pessoas de qualidade. E, para ver que isto não é uma questão política, mas que é uma questão de qualidade das pessoas, quer dizer, a pessoa, se calhar, de quem eu gostaria mais distante, politicamente, era de Alvaro Cunhal, que foi ministro nos governos provisórios. Eu admito absolutamente que Alvaro Cunhal era uma pessoa que tinha espessura, que tinha dimensão de vida para ser ministro. Agora, o que nós não estamos a assistir agora é a degradação desse processo. No governo de Passos Coelho ainda havia pessoas que eu vejo que tinham dimensão para ser ministro. Por exemplo, se eu pensar no Paulo Macedo, o Paulo Macedo não precisa de um governo para existir. Como precisam o João Galamba, como precisam o Carlos César, como precisam a Mariana Vieira da Silva. Se eu pensar no mundo de crato, que tem mérito por si só. Se não estiver ali, arranja outro bom lugar. Por exemplo, uma das coisas que me entusiasma em Carlos Moedas é exatamente isso. Carlos Moedas está acima desta mediocridade, pode viver para além disso. Ok, ainda um bocadinho nesta sequência, portanto, no próximo congresso do PS, Carlos César vai ser reeleito como líder do partido, uma vez que é o único candidato. O PS é de longe o maior partido nacional, é o partido que tem a maior parte dos poderes fáticos em Portugal. Alguém acredita que Carlos César é a pessoa certa para nos transmitir o tipo de valores, o tipo de sentido de serviço ao Estado, o que Portugal precisa? É exatamente a negação disso. É a pessoa que é símbolo da apropriação ilegítima de cargos. É a pessoa cuja mulher fez viagens caríssimas à nossa conta. Portanto, tem os valores que nós devíamos rejeitar e é essa pessoa que vai simbolizar o presidente do partido. Por fim, e rapidamente, acerca da polémica que houve da carta de São Paulo aos Efésios. Pois bem, isto é daquelas coisas que acho que são doidos. Ou seja, a Bíblia é o livro mais impresso do mundo, é o livro que é suposto ser mais lido do mundo. Então aparece aqui uma coisa que foi escrita há dois mil anos como se fosse uma novidade. Ou seja, as pessoas ficam escandalizadas. Eu vejo católicos e falam, ah, eu estou muito escandalizada com aquilo. As pessoas são completamente tontas e não têm vergonha de mostrar a sua ignorância. Ou seja, eu que era suposto ter lido a coisa, sabido a coisa, como católico, ah, eu estou muito indignada por causa disso. Ou seja, existe uma coisa que é exagese bíblica. Ou seja, eu tenho que aprender uma coisa e entender o seu contexto, entender o que é que quer dizer. É assim, não houve nada que fez mais pela dignidade da pessoa humana do que a religião cristã. O conceito de pessoa, o conceito de dignidade, vem da ideia da religião cristã de sermos filhos de Deus, feitos à imagem de Deus. Para quem não entende isto, não entende o básico. Um conselho para os cristãos e para os não cristãos, leiam os Evangelhos. Porque os Evangelhos não precisam de grande interpretação. São o livro mais inspirador que eu conheço. Uma pessoa pode ver Cristo como um filho de Deus vivo, ou pode ver como um místico. Portanto, no caso, não ser crente. E em ambos os casos, é a leitura mais inspiradora que podem encontrar. Um fim de semana.